Tá 19%. Agora, tá indo assim, toda vez que dá erro e eu coloco novamente, aumenta a porcentagem, sabe? No começo não sai de 1%, depois não sai de 2%. Vai até 19%. A gente já não sai. Ah, de repente vai rápido. O que você tá fazendo? Ai, 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 ai. Mas é linda. Que coisa louca.